Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou a professora Adriana Cavalcanti, do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, e hoje temos a honra de conversar, bater uma prosa com a professora doutora Carla Coscarelli, que vem conversar conosco sobre alfabetização digital. A Carla esteve conosco exatamente em um ano, em um mês, no qual nós dialogamos sobre leitura e letramento digital. Então, é com grande alegria que hoje recebemos novamente a professora Carla Coscarelli, e eu externo a minha alegria em conversar sobre alfabetização digital, pois tanto as pesquisas como as narrativas dos professores alfabetizadores, antes e durante a pandemia da Covid-19, indicam que as práticas de leitura e de escrita em ambientes digitais são difíceis para as crianças em processo de aquisição da língua escrita, alfabetização, assim como também planejar e estabelecer objetivos de aprendizagem a serem alcançados pelas crianças a partir do diálogo permanente na escola entre os saberes e competências linguísticas relacionadas às culturas do impresso e à cultura digital tem sido um dos grandes desafios, tanto para professores, coordenadores, pesquisadores, esse pensar como mediar práticas didáticas pedagógicas que possam contribuir para que as crianças possam avançar em suas competências linguísticas. Então, dando início à nossa prosa, eu convido aqui para o palco comigo o Natsu. Boa tarde, professora Adriana, boa tarde a todos. Boa tarde, Natsu. Seja bem-vindo ao diálogo conosco com a professora Carla Coscarelli. O Natsu, muitos de vocês já o conhecem, o Natsu é mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Alagoas, do PPGS EduFal. Atualmente é doutorando do PPGS Edu. Está pesquisando a formação do leitor na cultura digital em contextos e práticas escolares e não escolares. Posso interesse em pesquisas sobre os seguintes temas, letramento digital, leitura e escrita, tecnologias digitais na educação, gamificação e jogos. Então, Natsu, seja bem-vindo mais uma vez, e sempre ao nosso palco virtual, às nossas lives. Eu desejo a todos vocês um bom momento de conversa, de diálogo com a professora Carla Coscarelli. E sintam-se todos convidados à interação, às reflexões, aos questionamentos, que teremos um momento muito produtivo. Obrigada. Passo a palavra a você, Natsu. Mais uma vez, obrigado, professora Adriana. Mais uma vez, boa tarde a todos, a todas vocês, professores, professoras, alunos, de graduação, da pós-graduação, comunidade em geral, que nos acompanha através de mais uma live do Grupo Gelite. Hoje, nós temos a honra, mais uma vez, de receber em nosso grupo, em nossa universidade, a professora doutora Carla Coscarelli. Eu vou convidar a professora Carla à nossa sala virtual, e farei, de forma resumida, a apresentação da professora. Professora Carla Coscarelli, ela tem graduação em Letras, pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora em Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de Minas, também, pós-doutora em Ciências Cognitivas e Educação, atualmente, é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, participa de pesquisas relacionadas a temáticas do letramento digital, leitura, do Grupo CEA, coordena o Grupo CEA, ali, o projeto de extensão Redigir. A professora tem site Redigir, o projeto Redigir, que é muito importante, interessante, o qual já convido vocês a conhecerem também. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas, leitura, produção de textos, ensino e letramento digital. Nesta tarde, a professora Carla vai conversar conosco sobre alfabetização digital. Então, convidamos a vocês para vocês que fiquem atentos, participem através do nosso chat, enviando perguntas, provocações, em instantes, disponibilizaremos também a frequência para aqueles que desejam o certificado, aguardem só um pouco, que a frequência será disponibilizada, o link em nosso chat, e você responde lá e aguarde o certificado, que vai chegar no seu e-mail. Então, continue conosco, desejamos a todos uma excelente live, e professora Carla, seja bem-vinda mais uma vez na Universidade Federal de Alagoas, participando mais uma vez com o Grupo Gelite, somos honrados de tê-la novamente conosco, e a palavra é toda sua. Ô, Nathson e Adriana, muito obrigada pelo convite, é uma alegria sempre estar com vocês, conversando, trocando umas figurinhas, discutindo esses temas que deixam a gente cheio de ideias, cheio de pensamentos, cheio de dúvidas, né? Então, queria agradecer imensamente. Eu não sou coordenadora do CEALI, eu participo do CEALI, né? Ok. Mas eu sou coordenadora do Redigir, que inclusive já faço o convite aí para quem quiser visitar nosso site, nossa página lá do Facebook, nossas redes sociais, porque é um projeto que a gente faz com muito carinho para os professores, né? Tudo é gratuito lá, a gente não... Tudo é sem fins lucrativos, né? É um projeto de extensão da UFMG, em que a gente disponibiliza atividades para os professores usarem gratuitamente. Então, é só ir lá no site, né? Redigir o UFMG. Então, mas muito obrigada, viu, Nathson? Eu queria começar falando um pouquinho de um histórico dessas coisas, dos nossos estudos da linguagem, né? Só para dar uma ideia de como é que entra a alfabetização, de como é que as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? E depois eu vou detalhando um pouco mais cada pedaço desses, né? Mas antes a alfabetização era saber ler e escrever, e, sobretudo, ler, né? Mais ler do que escrever, né? Depois, com o tempo, com a Emília Ferreiro, a Ana Teberoski, que tem um livro muito bonito que é a Psicogênese da Língua Escrita, né? A Emília Ferreiro foi orientando o PAG, Trabalhou com o PAG. Então, ela pegou aqueles estágios do PAG e foi falando da escrita, né? Então, com essa história da Emília Ferreiro, do Constitutivismo, a escrita foi ganhando outra visibilidade, né? E aí a escrita começou a ser reveladora, né? Do processo de alfabetização, dos estágios que os meninos estavam, o erro passou a ser visto como um grande espelho aí desse processo, né? De aquisição da escrita. Então, para ver onde os meninos estavam. Então, assim, foi uma coisa bem revolucionária mesmo, e muita gente ainda não entendeu, né? O Constitutivismo, não entendeu essa noção de erro, né? Que é uma coisa, assim, que a gente precisa usar, virar o disco aí, né? Repensar essa noção do erro, não como um fracasso, né? Mas o erro como revelador de onde a gente está, do estágio em que os meninos estão, né? Da aquisição de algum saber, de aquisição da escrita, da leitura, e para a gente pensar assim, tá bom, errou, e aí, o que eu faço, né? Qual é a ação que eu vou desempenhar aqui para que esse erro não continue ocorrendo, ou para que essa criança dê um salto aí e resolva essa questão, né? Então, depois desse choque aí de construtivismo, assim, que mexeu com muita coisa, né? Com os métodos de alfabetização, mexeu com a forma de alfabetizar, apareceu o conceito de letramento. Essas coisas vão se embolando, né, gente? Não tem uma data, assim, certinha, mas as ideias vão se embolando aí. Com o conceito de letramento veio essa ideia do uso da escrita, né? Eu não basta ser alfabetizado no sentido de saber ler e escrever e estrito do senso, né? Mas é preciso saber usar a escrita, né? Nas diversas situações da vida da gente. Para que eu uso a escrita? Eu sei ler e escrever, mas eu uso isso para quê? Eu consigo usar nas mais diversas situações? Não é? E aí, quando a gente pensa na situação de uso, cai a ideia de gênero, né? Vem a ideia de gênero. Então, tá. Então, eu não vou produzir texto, eu vou produzir gêneros, porque é a situação que vai me falar que gênero textual que eu preciso escrever ou em que gêneros textuais que eu vou buscar determinadas informações, né? E aí começaram, começamos a estudar os gêneros e como é que a gente pode trabalhar numa perspectiva de gêneros textuais, né? Na escola. E depois vem a ideia de multiletramentos, né? Com o pessoal do New London Group, que é muito baseado em Paulo Freire, nosso querido Paulo Freire, o John Dewey e muitos outros pesquisadores. Não é uma coisa que eles tiraram, como dizem aqui em casa, tirou do sovaco, né? Não tirou do sovaco, assim. Foram estudos que eles resolveram ajuntar ali, né? Naquela pedagogia dos multiletramentos. São pesquisadores, né? O Cres, muitos pesquisadores, Fercló, muita gente muito boa, né? Ajuntou ali em New London. E aí, como é que nós vamos fazer uma educação para esses tempos? E essas ideias, eles foram juntando, e cada um com sua contribuição, com suas pesquisas, foram mostrando ali como é que a gente precisa conhecer a diversidade cultural que toda sociedade é composta, né? De uma diversidade cultural. e como é que são as diferentes manifestações dessa diversidade cultural, né? Como é que são as diferentes linguagens, como é que elas são mobilizadas em cada situação, né? Como diz o Cres, como é que elas são orquestradas, né? Então, com as tecnologias digitais, então, em cima disso tudo, né? Com essas tecnologias digitais, a gente pode ver, assim, que a noção de texto, a gente não pode pensar só no verbal, né? Mais do que nunca, a gente tem equipamentos para filmar, para poder fotografar, para poder colocar cores. Quando eu aprendi a ler e escrever, a gente tinha lápis, né? A gente tinha lápis, a gente tinha caneta, pouca caneta, mas tinha lápis, e não tinha muita canetinha colorida, isso era coisa de importadora, a gente tinha que ir na importadora para poder comprar canetinha colorida, né? Então, assim, tinha que cortar de revista, cortar para poder fazer uma coisa, assim, mais colorida. O papel era branco, era difícil achar papel colorido. Então, hoje, a gente tem no computador cores e fontes e possibilidades, né? De juntar as diferentes linguagens, né? Então, a gente precisa ver como é que nós vamos usar isso, né? Nessa escrita do papel, na escrita na tela, pensar as diferentes linguagens, pensar essa multimodalidade, as diferentes culturas, as manifestações culturais. Então, tem um pacotão. Vocês estão vendo que o pacote só foi crescendo, né? Então, a gente tem que ampliar essa noção de leitura, essa noção de texto, de produção textual, né? Então, hoje, eu até gosto de pensar e de falar em compreensão de texto, né? Compreensão e produção de texto. E, lógico, a leitura e a escrita fazem parte, e são uma parte muitíssimo importante dessa produção de texto, mas a gente precisa pensar numa coisa, num conceito mais amplo, né? Então, voltando um pouquinho na alfabetização, né? O que é alfabetizar? Quando a gente pensa na alfabetização, o estrito senso é transformar a letra em som, som em significado, né? Aprender a ler, transformar o significado em som, som em letra, letra em texto, que é a escrita. Então, a gente pode pensar no estrito senso aí, que é essa coisa da leitura e da escrita, né? De transformar a ideia em texto e o texto em ideia, né? Isso já é muito complexo. Já é muito complicado. Eu acho, inclusive, que a gente tinha que ter uma graduação em alfabetização. Eu acho que o professor alfabetizador, ele tinha que ter uma graduação, ele tinha que ter um preparo grande para poder saber lidar com essas questões, né? Da matemática básica, da alfabetização básica, né? Isso aí, da alfabetização, né? Do letramento. Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco aí nessa discussão, né? Da formação desse professor alfabetizador, né? Que é realmente uma coisa complexa, né? Porque quem alfabetiza tinha que conhecer profundamente essa aquisição da linguagem, né? Para não acreditar que método fônico é o melhor método do mundo, né? Ou é o único, não tem outra opção. Eu vou dar um exemplo para vocês de problemas que essa falta de reflexão ou não pensar profundamente nessa questão dos métodos que a Magda Soares fala muito, fala muito bem, né? É a nossa grande mestre nesses assuntos, né? Mas eu vou mostrar para vocês um erro, né? Que isso provoca e é um erro básico e que a gente vê que está aí. O governo colocou, disponibilizou um jogo que chama Grafo Game e que pode colocar na Adson, por favor. E é um joguinho que as personagens vão ouvindo os sons e vão descobrindo, tentando descobrir que letra que é que reflete aquele som, né? Só que tem umas questões no meio ali, porque primeiro que fica aquela coisa descontextualizada, é o som ou a letra? O som ou a letra? Como se a letra só tivesse um som, né? sempre tivesse o mesmo som e não é uma verdade, né? Então vamos ver nesses casos aí, eu tirei print das telas, né? O que a gente tem aí? O C e o S. Qual que é a diferença do som do C e o S? Depende do contexto, pode ser muita e pode ser pouca, pode ser nenhuma. Depende, se você fala em cesta e sapo, a gente vai ver que não tem diferença nenhuma, né? Agora, se você fala casa, né? E sapato, aí você tem uma diferença. Mas em muitos lugares, o som do C e do S é o mesmo. A gente não pode pôr na cabeça do menino que esse som é sempre diferente, né? Tem um outro caso lá, do S e do X. Qual que é o som do X? O X tem vários sons, depende de onde que ele está, não é? E depende do contexto em que ele aparece, você pode ter o X no máximo, que é o mesmo S de sapato, máximo sapato, que é um som muito semelhante ali. Então, essa distinção fica complicada. Então, você induz o menino ao erro, não é? É um perigo, você está mostrando para ele uma coisa que não é. aí tem esse outro encontro consonantal aí, o CS. Que encontro consonantal é esse, né? Que a gente, muito pouco produtivo no português, a gente tem poucas palavras que tem esse encontro, né? E será que isso devia ser uma prioridade na alfabetização? Então, sim, a gente vai vendo que tem muitos erros básicos, conceituais aí, assim, fundamentais, né? Um outro exemplo que eu posso citar, pode tirar a tanálise. Ah, não, pode deixar, daqui a pouco a gente vai para o outro, pode deixar aí. Por exemplo, eu gosto de pensar muito assim, qual que é o som, quantos A's a gente tem em batata? Teoricamente, três A's, né? Agora, os três A's de batata são os mesmos três A's de banana, são os sons, cada A desses, batata, a gente tem três A's diferentes, né? Porque a gente tem um A tônico, batata, a gente tem o chua no final, né? Então, são três A's, três sons representados pela mesma letra, mas são sons diferentes, né? Que é diferente do banana, porque ali a gente tem no banana, a gente tem uma nasalização que a gente tem em batata. não são os mesmos A's, apesar da letra ser a mesma, o som não é o mesmo. Então, a gente não pode dar para os meninos essa certeza de que todo som é igual, que toda letra representa o mesmo som sempre. Não é isso, né? mesmo que a letra seja igual, o som pode ser muito diferente. E cadê o sentido? A gente precisa construir no sentido, não é só identificando o som em letra, a gente tem que pensar num contexto de produção, o que eu estou falando, para quem, quem está falando, qual que é o sentido aqui. Não é essa coisa do som descontextualizado, fora de uma situação de uso, não é? A gente tem recursos multimodais que podem ajudar a construção desses sentidos pela criança, quando a gente põe... Isso as professoras alfabetizadoras sabem muito bem que você coloca um desenho para associar a imagem com a palavra, para ajudar os meninos a ler, a aprender aquelas palavras. Muitos recursos que a gente pode ir usando para poder ajudar os meninos a associar aquela palavra àqueles sentidos. Então, muito cuidado com essas coisas, a gente tem que ter. A Emílio Ferreiro, voltando nela, que é uma argentina, muito interessante, ela fez esse trabalho lindo com a Ana Teberoski, da psicogênese, da língua escrita, e elas pensaram essa coisa de construindo a aquisição da escrita. O construtivismo, ele considera que a criança vai passando por estágios para adquirir e construir conhecimento e elas vão aplicando isso na escrita e a gente consegue perceber como é que as crianças vão construindo. É a coisa mais linda do planeta isso, isso é uma coisa muito bonita, porque o menino começa fazendo, a criança começa fazendo os rabiscos, depois ele, como se fossem pequenos desenhos, e aí depois ele começa já a imitar uma letra, depois ele começa a colocar letras, ele já sabe que tem que colocar as letras, mas ele ainda não percebeu a sonoridade das sílabas, essa relação de som e significado. Depois ele vai percebendo, tem essa hipótese de que é uma letra por sílaba e depois ele vai percebendo que às vezes é mais de uma letra por sílaba, que ele vai para o sílabo alfabético, até ele chegar no alfabético, que aí ele comete erros de colocar, igual está aí no exemplo, macaco com K, e depois ele chega na ortográfica, que a gente fica a vida inteira aprendendo essa fase ortográfica, a gente passa a vida inteira, porque a gente sempre tem dúvida, nossa, isso é com dois S, isso é com C cedilha, nossa, isso é com tal letra ou com tal letra, a gente às vezes é com O ou com U, é com H ou sem H, é com hífen e sem hífen, então a gente vai passando por essas fases, então sim, a criança vai percebendo que o professor vai percebendo que a criança está evoluindo, está mudando de fase, não é porque ele colocou uma letra para cada sílaba que está errado, não está ortográfico, mas está silábico, ele está percebendo que existem aqueles sons, e que ele já está relacionando o que ele escuta com a representação gráfica, é um processo muito, muito lindo, muito complexo, e que a gente precisa entender bem como é que é esse processo, quais são os fatores e enriquecendo esse processo com a situação de produção dos textos, produção e recepção, quem está escrevendo, o que é isso? É um bilhete? É uma mensagem? É um meme? O que é esse texto? É um poema? Para poder perceber, construindo o sentido da situação de uso, fazendo esse caminho sempre da situação de uso para a escrita e da escrita para a situação de uso. Sempre para não isolar. Alfabetização é uma coisa e o uso de língua é outra. Não, são coisas que vão funcionando juntas. Então, mais uma vez, eu reforço essa noção do erro, que elas falaram do erro, e que nessa perspectiva é uma coisa super espetacular, não é uma coisa ruim. Ele vai mostrar para o professor em que estágio o aluno está, e o professor vai saber agir ali para ajudar esse menino, bem assim, trazendo o Vygotsky, vou te dar a mãozinha, vou te ajudar para você sair desse estágio que você não sabe para um estágio que você pode aprender com a ajuda de uma outra pessoa. Isso é muito bonito. Então, para Emília Ferreiro, o conceito de alfabetização, ele bastaria, porque para ela, alfabetização já incluiria o uso. Então, a gente não precisaria da noção de letramento. Letramento. Mas isso aí, a gente no Brasil, a gente usa a noção de letramento e é muito legal usar também. Eu acho que a gente não precisa ficar aí batendo, brigando por bobagem. A gente pode pensar em alfabetização, estrito, senso, e pensar em letramento e fazer como a Magda sugere, de alfaletrar, alfabetizar letrando. E aí, quando a gente pensa nesse letramento, nessa ideia de incluir o uso na alfabetização, a situação de uso da linguagem, a gente cai no gênero. Porque a gente não produz um texto. Escreve um texto aí. Pô, mas que texto? Para quem? Que situação? Como é que você quer? A gente produz um gênero. A gente manda um WhatsApp, a gente manda um WhatsApp para ela, liga para ela, manda um e-mail para ela. São coisas diferentes. Quando eu mando um WhatsApp, é uma linguagem. Quando eu mando um e-mail formal, é outro. Quando eu mando um áudio, é outro. Então, qual é o gênero melhor? Quais são os recursos que eu vou usar, que vão funcionar melhor nessa situação? Então, são várias coisas que a gente precisa pensar, mobilizar, orquestrar, como diz o Crest, para poder atingir o nosso objetivo. Então, isso tudo faz parte da aprendizagem da escrita. Essa noção de gênero, embora ela traga uma estação de uso, infelizmente, muitas vezes, na cultura escolar, ela vira uma fórmula. Você tem que seguir essa formulazinha. E nem sempre o gênero é só uma fórmula. A gente precisa pensar, porque às vezes eu vejo algumas atividades, que a primeira coisa que se pergunta é que gênero é esse. E a gente vê que existe muito menos, existe uma preocupação maior com nomear, reconhecer que gênero é esse, e não com a função desse gênero. Então, fica uma coisa meio classificatória, meio normativa, que é assim, não é assado. E eu acho que a gente precisa pensar nas condições de produção. Quem escreveu isso? Em que condição? Para ele falar o quê? Para quem? Para quê? Então, por que ele usou esse gênero? Por que ele usou esse formato? Por que ele usou essa palavra? Por que ele usou essa imagem? Por que ele usou esse formato? Então, sim, eu acho que isso aí que é pensar o texto mais como um todo e pensar a situação de uso, pensando como é que essas linguagens são orquestradas, esses modos são orquestrados ali. O Cress fala muito disso, a Ana Elisa Ribeiro fala muito disso, tem vários livros sobre isso, vários livros, vários artigos sobre essa produção multimodal. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, não pensar só na escrita, na palavra, mas no conjunto, nessas outras linguagens que vão ser envolvidas ali, escolher a fonte, a cor, o formato, a imagem, se é oral, se é escrito, se é fotografia, se é filmagem, se é animação, se vai colocar filtro, não vai colocar filtro, que filtro que vai colocar. Isso tudo são coisas muito importantes. Então, trazer essa ideia de uso para a alfabetização acabou... Acabou que fazer, construindo essa noção de letramento que a gente tem hoje, que a Magda fala que é o estado ou condição de quem se apropria da escrita para fazer um uso social dela, mais ou menos assim. Então, Magda Soares fala isso num livro que chama Alfabetização e Letramento, Letramento em Três Gêneros, vários. Tem o livro dela que é Alfaletrar, Alfabetização, A Questão dos Métodos, está aqui até do meu ladinho, A Questão dos Métodos. Então, acho que vale a pena conferir lá na Magda, porque ela tem uma experiência superenorme dessa coisa. Então, apesar de a ideia de letramento incluir o uso, a gente acaba colocando nela outros adjetivos. A gente acompanha a palavra letramento com adjetivos. Pode tirar essa imagem, está na Adson. E aí a gente fala de letramento literário, letramento digital, letramento midiático, visual, político. ou mais um monte. O Cresce, ele sugere que a gente devia chamar isso tudo de multiletramento. Mas, porque para ele a gente não conseguiria pensar em letramento de uma forma isolada. Não faria sentido para ele pensar isoladamente. Para ele tinha que ser uma coisa muito global. Mas, no Brasil, a gente põe essas coisas separadas. E eu acho que é interessante também a gente usar essa adjetivação, essas adjetivações, para dar um zoom. A gente dá um zoom ali e coloca um foco. Olha, eu estou pensando no uso da linguagem para essa situação aqui. Não precisa desse agora, não. Está, Nádson? Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai para ele. Então, assim, é pensar nessa noção de letramento como um todo. Quando tem o zoom, quando coloca uma adjetivação ali, pensar que aquilo é um zoom, que é um recorte, mas não é. A gente quer uma pessoa letrada e que consiga se resolver em todas as situações de escrita ou em várias situações de escrita. Todas não dá, mas em várias, em situações que envolvem a leitura escrita ou a produção e a compreensão de textos. Agora, como é que a gente vai lidar com isso nos ambientes digitais? A gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa pensar a alfabetização considerando os ambientes digitais. A gente não precisa ficar ali agarrado no lápis, no papel. Tudo bem, vamos usar o lápis, papel também. Eu acho que a ideia mais legal é a gente conseguir ajuntar as várias tecnologias que a gente tem e não excluir uma ou outra, mas ver o potencial delas, ver o que cada uma requer. Mas eu acho que é muito importante a gente preparar os alunos e buscar dar para eles condições para lidar com o digital. A gente não pode excluir isso. Isso pode ser feito desde a alfabetização. Por que não? Então, olha, um conceito importante é o de hipertextualidade, que traz com ele o conceito de navegação. Como é que eu busco? Como é que eu seleciono? Como é que eu avalio as informações? A noção de multimodalidade, que é o que eu estou falando. Como é que as múltiplas linguagens são organizadas aqui? Por que essa imagem não é a outra? Por que esse tem som, esse não tem? Qual é o papel de cada linguagem aqui? a compreensão de texto vai envolver, então, além do verbal, as outras linguagens, envolve senso crítico. Quando eu vou compreender um texto, eu preciso pensar assim, qual é o meu posicionamento em relação a isso? Isso sempre foi importante, mas agora, com esse monte de informações a que a gente tem acesso com a internet, e eu espero que cada vez as pessoas tenham mais acesso, mais pessoas tenham mais acesso, as pessoas agora também são curadoras, são avaliadoras, são divulgadoras, porque a gente vai lá, olha, curte, compartilha. Quando eu compartilho, eu estou divulgando. Agora, eu estou divulgando uma coisa boa? Eu estou divulgando uma coisa interessante? Estou divulgando uma coisa que tem preconceito? Ou que, que elogia que tem por trás disso aqui? O que eu estou compartilhando, na verdade? Então, avaliar é muito importante. Eu fiz um estudo com um grupo do Chile, recentemente, de revisão da literatura sobre, eles chamam de Information Literacy, e que a gente chama de letramento, letramento informacional. E a gente percebeu que as habilidades mais relacionadas ao letramento, ao letramento, letramento digital, letramento, são a identificação, de informações, onde que elas estão, buscar, acessar, localizar, encontrar, identificar, avaliar, selecionar, analisar, fazer essa avaliação, essa curadoria, o uso, como é que eu uso isso, que é para comunicar, para criar, para aprender, para solucionar problemas, para colaborar, e compreender, que é entender, processar, sintetizar, organizar. Então, são vários verbos que a gente foi percebendo que, no final das contas, eles estão falando dessas quatro habilidades, identificar, avaliar, usar e compreender. Essa ordem aí, cada um coloca na ordem que achar melhor, porque, dependendo do que você está fazendo, essa ordem muda. Então, sim, a gente precisa ir desenvolvendo isso nas crianças, desde sempre, de ter esse senso crítico, de buscar uma fonte confiável, de pensar quem escreveu, por que escreveu, onde postou, por que postou, qual é o viés ideológico, qual é a credibilidade dessa pessoa para falar isso, qual é o meu posicionamento, como é que eu julgo essa informação, como é que eu analiso, se eu compartilho, não compartilho, por que? Então, e na produção, que seria esse uso, a comunicação, que é comunicar, criar, aprender, aplicar, solucionar, colaborar, isso envolve lidar com a multimodalidade, explorar as múltiplas linguagens, lidar com o editor de texto, editor de vídeo, editor de áudio, porque antes eu tinha que lidar com uma folha e um lápis ou uma caneta, agora eu tenho que lidar com o teclado, eu tenho que lidar com uma tela, eu tenho que lidar com os editores, como é que eu vou editar um texto? A gente usa muito, eu percebo que os meus alunos da graduação, por exemplo, eles usam muito poucos recursos de Word, PowerPoint, eles usam pouquíssimos recursos de PowerPoint, Excel, muitos nem nunca entraram, não usaram uma planilha na vida, então, eu acho que a gente precisa ensinar para os meninos a trabalhar com a escrita colaborativa, a gente pega um Google Docs, ou outro programa de escrita colaborativa, aprender a editar áudios, editar vídeo, corta aqui, tira ali, coloca uma imagem aqui, põe uma animaçãozinha aqui, eu acho que são coisas que os meninos podem aprender a fazer desde pequenos, usar Word, fazer formatação, soltar uma linha, pôr uma linha acima, mudar a fonte, mudar a cor, colocar uma imagem, são coisas que a gente precisa aprender, e quem vai ensinar isso? Quando é que eles vão começar a aprender isso? Será que tem um dia? Ah, quando eu estiver no quinto ano, no quinto ano, não, é sempre, porque, eu acho que eles precisam aprender essas tecnologias todas desde o início, ler, escrever, compreender, produzir textos, usando lápis, usando papel, caneta, teclando, tinta, de tudo que eu tenho jeito aí, né? Porque muitas crianças, desde novinhas, já brincam com celular, tablet, eu espero que em breve todas as crianças possam brincar com celular, com tablet, com computadores, com internet, mas isso tem que ser feito de uma forma responsável, né? A gente precisa fazer essa educação digital, né? Para eles, mostrar, olha, isso é legal, isso não é legal, isso é interessante, isso não é, isso é comprometedor, não faça isso, isso é ético, isso não é ético, não é? São coisas que a gente precisa ir discutindo ao longo da vida deles, sempre, né? Então, compreender, né, os diversos gêneros textuais, essas diversas linguagens, produzir diversos gêneros gêneros textuais, usando essas diversas linguagens, né? Conhecer onde buscar informação, saber acessar, né? Saber avaliar, saber comunicar, né? Transformar a informação que ele recebeu, responder, né? Eu li isso, eu entendi isso, que resposta que eu dou para essa informação? Eu curto, eu não curto, eu curto com um dedinho, eu curto com um coraçãozinho, eu não curto, eu não compartilho, o que que eu faço, como que eu respondo, né? Eu faço um novo post em resposta, então assim, né? Como, ou eu faço meu blog, ou eu faço meu podcast, eu faço, né? Muitas possibilidades aí que a gente tem, que a gente precisa trabalhando com eles, né? Desde sempre. E essas são as possibilidades que elas estão aí na base, nas matrizes, na base nacional, né? Curricular, várias matrizes, e eu acho que a gente não pode, né? Matriz do mundo inteiro aí tem, né? Então a gente precisa pensar, quem é que vai ensinar isso? Quando é que vai ensinar? Como é que vai ensinar? Isso precisa estar lá no projeto pedagógico das escolas, né? Isso precisa ser trabalhado na formação, continuar dos professores, na formação dos professores, né? E precisa, já está na BNCC, né? Mas precisa estar na formação desses professores e precisa estar e ir para as escolas, né? De forma prática ali, precisa acontecer nas escolas. Agora, para isso acontecer, a gente tem que ter recurso, né? Tem que ter infraestrutura, nas escolas, nas casas. Então, a bandeira aí que a gente tem que levantar, olha, queremos internet para todo mundo de qualidade, né? Queremos computadores com preços razoáveis, né? Queremos que os nossos alunos tenham acesso a essa informação, aos professores também, né? Então, a gente precisa aí, né? Pensar como é que a gente vai fazer isso. nós já temos um ano e meio de pandemia e isso ainda não aconteceu, não vi nenhuma ação nessa direção, que eu acho que é uma coisa absurda, né? Nossos alunos não são bons leitores, né? Não são bons produtores de textos. Isso aí a gente já sabe, todas as avaliações mostram isso há décadas, né? Os vestibulares, o Enem, o PISA, Saeb, né? Sala de aula, a gente vê que os nossos alunos não são bons leitores, não são bons produtores de texto em quantidade. A gente tem um ou outro, né? A gente tem alunos que produzem bons textos, mas, no geral, no Brasil, você pega dados do Brasil, não, né? Então, a gente precisa, acho que, de repente, a gente tem que preocupar um pouco menos com o conteúdo, com gramática, né? E desenvolver mais essas habilidades de compreensão, de produção de texto, né? Coisa mais retórica. E os professores, embora eles considerem muito importante trabalhar com tecnologia digital, isso aí já fiz duas pesquisas, e 98% dos professores nas duas pesquisas, e eu já vi outras pesquisas que falam disso também, falam que é importante trabalhar com tecnologia digital, mas eles não sabem fazer. eles não sabem, a maioria fala que eles não tiveram treinamento, que eles nunca pensaram como usar, nunca, não tem equipamento, não receberam essa formação, nem na pandemia, ninguém recebeu essa formação, ou poucos, muitos tiveram que se virar, e aí a gente fica aí num ciclo de exclusão, né? que vai se repetindo ad infinitum, ou até que as políticas públicas um dia, quem sabe, resolva pensar em alguma coisa, ou algum professor, ou alguma escola, assim, mesmo um trabalho de formiguinha, que se mobiliza para romper, né? Esse ciclo. Então, assim, ainda é muito pequeno, a gente precisa fazer isso de uma forma mais global, né? E o mais difícil, né? É a gente pensar, é cruel até, a gente pensar que esse problema não acontece com as camadas privilegiadas da sociedade, né? É um problema que atinge 85% dos nossos alunos no ensino básico, porque 15% deles apenas estudam em escola particular. Isso de acordo com o consenso do MEC de 2020. Nós temos 30 milhões de alunos no ensino fundamental, é o censo de 2019. Imagina aí quantas crianças não estão excluídas da educação, né? Ou que têm uma educação precária, ou que nem têm educação, no caso dessa pandemia aqui, que nós estamos vivendo, né? Muitas crianças não estão tendo educação, ou estão tendo uma coisa muito paliativa, muito... Nem sei como é que vai ser isso, né? Então, quer dizer, a gente já tem um ano e meio de pandemia e ninguém tomou muitas atitudes. Que eu falo ninguém, que eu falo, eu não vi nada do governo que tenha sido feito para ajudar, né? Em relação a isso, né? Porque o jeito de fazer educação na pandemia é digital e eu não vi nenhum movimento em relação a isso, né? Em dar para os alunos, dar para os professores condições de ter acesso digital, né? As pessoas continuam sem internet, os alunos continuam praticamente sem aula, professores continuam sem capacitação, sem capacitação, etc., etc. Isso é uma realidade muito dura, né? Porque a gente sabe que em alguns lugares, né? Ou situações mais economicamente privilegiadas, nada parou, tudo continuou quase que normalmente, né? E em outras, parou. Então, é uma questão delicada e importante da gente discutir, né? Bom, mas a gente não pode desanimar, né, gente? Porque tem hora que a gente fala, meu Deus, não vai dar nada certo, vai parar, não tem jeito, não vai para frente. Mas a gente sabe que tem muito professor se desdobrando, aprendendo muito sobre o universo digital, né? Nessa pandemia. Algumas escolas estão aí revendo os conceitos, pensando em outras formas de fazer, né? E isso é muito bom, isso é muito legal, né? Eu queria agora, só para terminar, falando com vocês, falar com vocês sobre um projeto que eu estou desenvolvendo com uma equipe do Chile, né, da USAT, que é a Universidade de Santiago do Chile, com o professor Roberto Gonzalez, e a gente está trabalhando com, pensando em formas de trabalhar a leitura aumentada. O que seria isso? É usar a realidade aumentada, né? Unir o universo digital ao impresso, né? Fazer uma mescla aí do digital e do impresso, nesse físico, tipo o Pokémon GO, né? Que aí eu tenho o real e eu tenho o digital ali aparecendo em algumas situações, né? A ideia é meio de somar os dois recursos, as duas possibilidades, e não de substituir uma, jogar uma fora e ficar com a outra, né? Então, a gente tem mania, né, de substituir as coisas, joga uma coisa fora, e coloca outro lugar, mas às vezes a gente pode ter essas coisas convivendo, né? As tecnologias convivendo. Na comunicação mesmo, a gente tem, né, vê que as tecnologias estão se somando, né? Tem o rádio, o cinema, a TV, ninguém destruiu ninguém, né? Mas as coisas foram se modificando um pouco, né? E convivendo, né? Se completando, fazendo uma cultura aí de convergência, como diz o Jenkins, né? Então, esses meios se completam, né? Cada um faz o que tem de melhor, cada um dá o que tem de melhor, e a gente aproveita o máximo de tudo que a gente puder, né? Então, a realidade aumentada, ela é... Ela é uma realidade virtual, só que na realidade virtual, a pessoa fica completamente imersa dentro do ambiente, né? naquele ambiente sintético ali e digital. E a realidade aumentada, ela permite que a pessoa veja o mundo real, né? E com objetos virtuais sobrepostos, combinados ali com aquele mundo real, né? Então, é uma forma de completar a realidade em vez de substituir completamente, né? E é muito legal, né? Então, a gente tem a impressão de que os objetos virtuais e os reais, eles coexistem, né? E a gente ainda tem poucos projetos voltados para a realidade virtual na leitura, né? A maioria deles são projetos voltados para a criança, né? Poucos para adultos e adolescentes. Não conheço nenhum projeto desse feito no Brasil, né? A gente tinha um aplicativo que chamava Aurasma, que depois virou, mudou de nome, HP Review, virou, mas quando o Aurasma, e ele saiu, assim, de não estar mais gratuito, assim, não estar mais disponível. Se alguém souber, inclusive, de algum pode ir me avisando aí. E eu trabalhei com meus alunos da pós-graduação, eles criaram propostas, né? Muito interessante os anos Realidade Aumentada, sabe? Uma dessas propostas foi com o Clube da Esquina, a gente estava fazendo um projeto sobre o Clube da Esquina, e aí um grupo pegou aquela música Paisagem da Janela, e quando a gente... E eles criaram um livro de imagens e falando das coisas que eles viam na janela, né? Então, cada aluno fez um poema, um texto sobre a paisagem da janela deles, né? E eles fizeram um desenho e quando a gente põe o celular nesse desenho, esse desenho servia de gatilho para abrir um vídeo em que os autores, né? Os alunos autores liam o texto que eles tinham, a paisagem da janela deles, escrita por eles, né? Um outro grupo fez um trabalho também muito bonito que é sobre o sonho, né? O verso Os Sonhos Não Envelhecem, né? Da canção Clube da Esquina 2, e eles fizeram um álbum de fotografias de crianças e cada imagem de criança, quando você colocava o celular, servia de gatilho para abrir um vídeo. E esse vídeo era aquela pessoa, hoje, adulta, né? Aquela criança, só que hoje é a versão adulta, falando dos sonhos que ela tinha quando criança, dos que se realizaram, dos que não se realizaram, dos sonhos para o futuro. Então, foi um trabalho muito, muito bonito e que não exige recurso tecnológico muito virabolante, porque o aplicativo era fácil de usar. Espero que ele volte para a gente poder usar, ou que apareça outro desse tipo. Então, assim, essa combinação, essa ampliação dos textos, combinando diversas linguagens, e que não precisa de recurso de programação muito sofisticada. É isso que a gente quer. A gente quer uma coisa que seja fácil e simples de usar. Nesse projeto do Chile, a nossa ideia é fazer alguma coisa do tipo dessa que eu vou mostrar para um vídeo agora para vocês, mas o vídeo é uma coisa muito sofisticada. Nós não chegamos lá ainda, mas a ideia é colocar o impresso e o virtual juntos, de forma que a gente possa usar o virtual para incrementar o físico e essas coisas aí, uma ajudar a outra, uma ampliar a outra. Pode soltar, Nags, olha que legal, gente. A ideia é uma coisa combinar com a outra e não excluir. NLite é uma smart desk light que enhança a experiência de para desenvolver estudantes, e a book lover. It brings features previously limited e-books para todos os livros, however oldes eles possam. Definitions Inscanar uma palavra para a definição delas Você pode guardar uma informação ou pode chamar de amor Informação de estipopédia Você pode guardar uma informação ou pode chamar de amor Você pode encanar uma imagem e guardar ela No scanning Social highlights from other users Você pode ver o que outras pessoas marcaram naquele Facebook Ou o que outras pessoas comentaram no Facebook Não é legal? Isso aí ainda a gente não tem É uma ideia ainda muito sofisticada Mas é um caminho, né gente? É uma coisa para a gente pensar É uma inspiração Então nós estamos tentando fazer um protótipo Que faça alguma coisa Um trabalho menos sofisticado com esse Mas inspirada nesse Para a gente poder trabalhar com livros infantis Com livros adultos Com tudo De forma que a gente possa ajudar o leitor A ser melhor leitor Essa que é a ideia, né? Então fico aqui esperando vocês darem ideias aí De como é que a gente pode usar realidade aumentada Para desenvolver outros projetos, né? De leitura, de escrita, de aprendizagem, né? E pensar comigo agora assim Como é que a gente vai alfabetizar aluno agora? Alfabetização vai ser a mesma de sempre Nós vamos ficar ali fazendo som de S e de C Mesmo sabendo que os A são diferentes Defendendo a posição que eles ocupam numa palavra Nós vamos continuar ensinando gramática normativa Como é que a gente vai fazer? Como é que é? Eu volto à pergunta que o Nathson fez para mim, né? O que é uma alfabetização digital hoje? O que é uma educação digital? Então tá aí, joga aí para vocês agora Como é que nós vamos colocar em prática Uma educação digital de verdade Uma educação para o século 21, para o ano 2020 Nós já passamos de 2000, nós estamos em 2020, gente Como é que é isso? Obrigada, Nathson Ah, eu queria só mandar um abraço enorme Para o Vicente, lá de Mossoró A Lúcia Rocha de Mossoró Vicente Lima Neto e os alunos dele Que eu sei que eles estão por aí Um beijo grande, obrigada, viu gente? Nós que agradecemos, professora Carla Brilhante palestra, apresentação Com provocações para todos nós Professores Nós que pesquisamos alfabetização E durante essa pandemia Tem sido um desafio, né? Quem trabalha principalmente com alfabetização E aí quando a gente vai ler as mensagens do chat A gente percebe justamente os comentários que os professores Nós queremos agradecer, temos muitos professores da rede Professores de alfabetização que participaram Falando justamente sobre essa questão, né? Da desigualdade, né? Social, do acesso às tecnologias Muitas vezes nós professores até queremos, né? Explorar recursos Mas não temos acesso Muitos alunos também No seu contexto social, socioeconômico Não tem acesso E aí muitas, muitas questões Levantadas no chat Falam a respeito dessa situação, né? E aí eu quero trazer aqui Para a gente conversar sobre Eu também já quero convidar a professora Adriana também Para ficar aqui com a gente E a gente conversar um pouco sobre esses temas E eu achei interessante, professora Carla A Larissa, né? Ao meio dela colocou um questionamento Para a gente pensar e conversar um pouco Sobre as habilidades, né? Habilidades e conhecimentos necessários Ao professor, né? Quais habilidades e conhecimento o professor precisa Para trabalhar em sala de aula, né? No sentido de ampliar Promover o letramento das crianças Em processo de alfabetização, né? Acho que muitos outros professores também Colocaram perguntas nesse sentido, né? Em pensar quais são as habilidades Quais conhecimentos os professores precisam Para conseguir, né? Trabalhar na alfabetização Nessa perspectiva de alfabetização digital das crianças A senhora poderia falar a esse respeito? A senhora, hein? Olá, Larissa Perguntas difíceis Não, mas olha São muitas habilidades, né? Mas eu vou reunir aqui alguns pacotes Por exemplo Primeiro, a pessoa tem que saber muito O que ele está ensinando Alfabetização é complexa É uma coisa muito complexa Então assim, e tem vários estágios A gente tem que ver assim Não é uma coisa que você faz assim Ah, em um ano eu alfabetizei os alunos Em um ano você ensinou o básico Né? Mas para você falar que esse menino está plenamente alfabetizado Você vai demorar aí pelo menos uns três anos Né? E aí a gente vai pensando Nessa alfabetização letrando É mais anos aí Porque não é uma coisa que você põe ali Uma fichinha Caiu a garrafinha ali Não Não é assim não Né? É um processo de construção Então precisa Precisa conhecer muito bem Esse processo de construção Precisa conhecer bastante Teorias de aprendizagem Né? Porque eu acho que é fundamental a gente entender Teorias de aprendizagem É... Didática Né? Saber didática Como que é ensinar? Como são os métodos? Por exemplo Eu falo mal do método fônico Né? Igual falei mal do método fônico Mas é... O método fônico Quando eu falei mal É como naquele joguinho Que você fica lá Faz o som Faz o som Faz o som Mas numa concepção Completamente absurda De que a língua De que cada som Você tem uma forma De representação dele Né? Mas é... A consciência fonológica É uma coisa super importante O professor tem que entender O que é consciência fonológica O que é os meninos saberem Por exemplo Sílaba Qual que é a noção de sílaba? Não é ficar separando sílaba É sentir a sílaba Porque sentindo a sílaba Você consegue perceber Uma unidade sonora Que você vai... Então bater palma Bater o pezinho Chamar a palavra Para saber qual que é a sílaba tônica Então assim Tem... Saber a teoria Saber os métodos Conhecer todos os métodos E mais alguns Ficar de olho em tudo Que está acontecendo Tudo que todo mundo está fazendo Para você montar o seu jeito de fazer Que eu acho que isso é super importante Né? Eu não sou o Nadson Adriana não é Nadson 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 não é Carla Então cada um de nós Entra numa sala de aula Com o que ele tem Né? Então assim Eu gosto de teatro Então eu vou trabalhar com teatro Eu gosto de música Então eu vou trabalhar com música Né? Eu gosto de movimentar Eu vou aprender Eu não sei nada de teatro Então eu vou aprender um pouquinho de teatro Vou aprender contação de história Eu vou aprender Né? Então eu quero aprender mais coisas Para poder ter mais recursos Né? Então eu não sei mexer com computador Então eu vou aprender O que que tem ali Que pode me ajudar Tem joguinhos legaizinhos? Tem São poucos De alfabetização São poucos Mas tem Né? Tem alguns Que você pode ali jogar com os meninos Inclusive falar com Conversar com eles É assim? É desse jeito mesmo? Você achou legal? Como é que seria mais interessante? Né? Montar seus joguinhos Bom Mil coisas Então assim Você tem que saber Você tem que saber o que que é alfabetizar Você tem que saber o que que é método Por isso que eu falei Que a gente precisa ter uma graduação Em alfabetização Eu acho que isso é fundamental Porque o professor alfabetizador Ele tem que saber muita coisa Né? Ele tem que saber de filosofia da aprendizagem Teoria da aprendizagem É Construtivismo Psicogênese Linguagem Línguas Né? Língua Linguagem Ainda tem uma questão humanística ali Né? De respeitar o aluno De saber qual que é o contexto que ele tá Né? Porque eu fico vendo às vezes muitas pessoas falando assim Não! Vamos lá dar livro Porque o menino tem que ler em casa Né? Vou pedir pros pais lerem pra eles Os pais tem que ler pros alunos Gente, tem muito pai e mãe que não lê Tem muito pai e muita mãe analfabeto E aí? Como é que faz? Como é que a escola joga pro pai e pra mãe A responsabilidade de ensinar ou de ler Se eles próprios não tiveram Né? É... Não sabem isso Não tiveram a chance A oportunidade de aprender Então sim, são questões muito complexas Que a gente tem que pensar Porque cada situação é diferente Não é? Não é? Então assim, esse respeito ao tempo do aluno também Né? Às vezes a gente fica achando que todo mundo Vai fazer tudo juntinho E passar pelas mesmas fases Aí eu uso o construtivismo Meus alunos todos estão na fase Né? No pré-silábico Não! Muito dificilmente seus alunos todos Vão estar no pré-silábico Enquanto um tá no pré-silábico O outro já tá no alfabético O outro tá no ortográfico Então assim Né? Né? Vocês estão vendo que o pacote é complexo Então assim Acima de tudo uma sensibilidade grande Né? Pra perceber Pra dar tempo pros alunos Pra ajudar esses alunos Nessa construção O que que eu posso fazer Pra ajudar o fulaninho A perceber aqui esse som Né? Ou pra melhorar a consciência fonológica dele Pra que ele consiga representar os sons Né? Ou pra que ele consiga perceber qual que é a letra que corresponde a esse som Pra que ele consiga memorizar Porque tem palavra que a gente memoriza Né? Eu acho que chega num ponto que a gente memoriza muitas palavras Né? A gente não pode ficar decodificando cada letra A gente não lê decodificando mais A gente lê bloco Então como é que eu faço pros meus alunos perceberem os blocos rapidinho? Que joguinho que eu posso fazer aqui? Pra eles, sabe? Então é muita coisa É muita coisa E eu agradeço, Larissa, por essa pergunta difícil Mas eu acho que a gente precisa pensar muito em alfabetização E formar professores alfabetizadores de fato, né? Isso é muito importante É outra questão bastante recorrente, professora Carla no chat Os professores, eles sempre perguntam, né? E assim, é mais uma pergunta muito difícil de responder E eles sempre falam assim Mas quais atividades, que sugestões, né? Os professores podem dar a respeito desse trabalho, né? Da alfabetização digital para o desenvolvimento da leitura e da escrita, né? Dos alunos A Cleia da Silva, ela perguntou Quais atividades, né? Você sugere que podemos desenvolver para ajudar os alunos A equilibrar os diferentes níveis existentes na sala de aula Que possa ir além da escrita? Ó, aí já tem uma coisa complicada Esse negócio de querer equilibrar a nível Você está querendo colocar todo mundo na mesma caixinha Isso Todo mundo tem que andar no mesmo passinho Ó, não Deixa quem dá conta de andar mais rápido e mais rápido E deixa quem precisa mais tempo de amadurecimento Ter um pouco mais de tempo para amadurecer, né? E vai fazendo coisas para você ajudar Esses que estão demorando, né? Que estão demandando um tempo maior E para os que estão mais rapidinho não ficarem entediados, né? Então acho que a gente precisa Essa pergunta é muito legal Porque acho que é uma coisa que vale para todas as salas de aula De todas as idades Quando a gente planeja uma atividade Essa atividade tem que ter abertura Para que quem conseguir ir mais vai mais Quem conseguir precisar de mais tempo para amadurecer Tenha mais tempo, né? Então acho que quando a gente dá um pouco mais de liberdade Para os alunos construírem, fazerem as coisas A gente acaba dando essa chance para eles, né? Por exemplo, eu estou lembrando de um caso da Juliana Que é a Juliana Glória Juliana Silva Glória Ela tem uma tese sobre alfabetização Até recomendo, não vou saber o nome agora Mas é da Faculdade de Educação da UFMG Juliana Glória E a Juliana, ela trabalhou com uma professora Várias coisas de computador assim De colocar tecnologia digital na alfabetização E um dia a professora virou para ela e falou assim Ah, eu queria que os alunos copiassem esse livrinho Aí ela falou, pô, mas copiar Toda coisa legal para a gente fazer vai copiar Mas olha, aconteceu uma coisa interessantíssima Porque quando os alunos estavam copiando Eles viram que tinha Eles começaram a tentar para letra maiúscula Pontuação, acentuação Quebra de linha Que eles queriam fazer igualzinho Estava lá no livro Então uma coisa que ela achou que fosse Ela achou que ia ser improdutiva Que não ia dar muito resultado Foi interessantíssimo Porque os alunos aí ficaram na curiosidade De como é que eu faço essa letra maior Essa letra maiúscula Como é que eu coloco esse acento Às vezes eles não sabiam nem nome direito da coisa E ficaram preocupados com a formatação Com o tipo, com a fonte Então assim, muito legal isso que eles fizeram E outra coisa que ela observou É que desenhar no computador Era uma coisa difícil E é mesmo, né? Você desenhar no computador É impossível A não ser que você tenha um mouse pad Ali para desenhar Um mouse Eles pedem de desenho, né? Que mesmo assim é difícil Então assim, desenhar no computador É complicado Então de repente eles podem desenhar no papel Escrever no computador Ou imprimir deixando um espaço Para depois fazer o desenho Escrever as histórias Escrever colaborativamente Abrir um documento colaborativo E cada um vai lá e colabora Discutir as ideias primeiro Anotando as ideias E depois a professora pode ir escrevendo Eles vão ditando A professora pode escrever no computador Eles podem selecionar imagens para colocar ali Então assim, eu acho que esses processos todos De construir juntos, né? Eles ajudam as pessoas a um aprender com o outro, né? E deixa cada um mudar a contribuição que consegue dar naquele momento, né? E não querer que todo mundo chegue juntinho É claro que a gente quer que ao final do ano, né? Ou ao final de dois anos os alunos estejam plenamente alfabetizados e tal Mas não que todo mundo vai juntar Andar juntinho, né? Eu acho que a gente precisa muito respeitar essas diferenças E fazer atividade que eles consigam ir construindo Cada um no seu ritmo, né? Isso é muito, muito importante Muito bem Professora, eu vou fazer só mais duas questões Para a gente já ir Pode fazer Encerramento Eu quero fazer uma pergunta do Jânio O Jânio, ele também é membro do Grupo Gelite É doutorando em educação É professor de língua portuguesa Coordenador, né? Tá pesquisando alfabetização Ele pesquisa sobre a política, né? De alfabetização E ele faz um questionamento, né? Naquele sentido da discussão do alfaletrar E ele pergunta assim Professora Carla Quando os conceitos de alfabetização e letramento Não são muito claros para os professores alfabetizadores Pode haver impacto nos fazeres desses docentes No processo de alfaletrar? Pode e provavelmente tem, né? É muito interessante Porque às vezes o professor faz as coisas por experiência, né? Então a gente tem alfabetizadores muito experientes Que nunca ouviram nem falar direito em letramento, né? Mas pela experiência deles Eles conseguiram fazer aquela alfabetização de uma forma, né? Que os alunos escrevam convites Escrevam livros, né? Produzam vários tipos de textos que vão funcionar em várias situações, né? Receitas, livros de receitas Tantas coisas legais que os professores alfabetizadores fazem E às vezes sem pensar que tá fazendo Trabalhando com a ideia de gêneros, de letramento, né? Mas quanto mais consciência a gente tem Do que que é letramento, né? Alfabetização, letramento, multiletramentos Multimodalidade Gêneros Quanto mais a gente entende esses conceitos Mais ideia vem na cabeça pra gente poder trabalhar Né? Mais coisa Ah, então vou fazer isso Ah, então em vez de fazer desse jeito Vou fazer daquele outro Em vez de fazer só um convitinho Eu vou fazer o convite Vou fazer o teatro Vou fazer, né? A propaganda Um monte de coisa que vem no pacote, né? Vou fazer uma pecinha de teatro Então nessa pecinha de teatro o que que tem? Ah, eu tenho o roteiro Eu tenho o figurino Eu tenho o convite, né? Eu tenho uma propaganda pra sair na rádio Tem uma propaganda pra sair no jornal Tem uma propaganda pro Facebook Né? Eu tenho uma resenha depois Ou uma sinopse Ou tenho Né? Então assim, são vários gêneros O Júlio Araújo até chama de constelação de gêneros, né? Que são os gêneros que funcionam assim Você tem uma situação Mas você não tem um gênero só Né? Você tem vários gêneros funcionando ali Então eu acho que isso é que é legal Perceber essa situação E saber tirar o máximo dela Cresceu uma plantinha, né? Aquela coisa de Vamos plantar o feijãozinho Então tá, como que planta? Então como é que eu vou fazer essa metamorfose aqui? Né? Então o que a gente vai usar? A gente vai filmar? A gente vai fotografar? A gente vai fazer uma animação? A gente vai desenhar? A gente vai fazer um relatório escrito? Vai ser um relatório oral? Vai ser um podcast contando? Vai ser uma entrevista? Quanta coisa a gente pode fazer, né? Com um simples feijãozinho plantado ali no algodão? Muita, muita coisa Um relatório de pesquisa Não é? Então eu acho que é muito importante a gente saber a teoria, né? Assim, porque eu acho que quando a gente sabe a teoria A gente abre o leque de possibilidades Embora muitas coisas a gente possa ir aprendendo no fazer, né? Com a experiência Eu acho que quando a gente... A teoria ajuda a gente a encurtar uns caminhos Ajuda a gente a não dar murro em ponta de faca, né? A não errar demais Não significa que vai acertar 100% não Mas eu acho que encaminha, né? Então eu acho que é muito importante a gente Por exemplo, quando a gente olha um jogo, né? Eu sei que gosta de jogo Teve uma época que eu analisei muitos jogos para alfabetização Que estavam disponíveis gratuitamente E poucos são realmente jogos Muitos são atividades Muitos são atividades caretésimas Mas eu acho que a gente pode pegar jogo Que é jogo de verdade E usar para alfabetização Por exemplo, vocês já devem ter visto muito disso assim Jogo de fazer pizza Jogo de fazer hambúrguer Jogo de fazer cachorro-quente Você pega um jogo de fazer pizza Os meninos podem brincar naquele joguinho De montar as pizzas e tal E aí depois falam Então vamos fazer uma pizza? Como é que é uma pizza de verdade? Que ingredientes que a gente usa? Então vamos fazer pizza O que seria uma pizza assim, normal? O que seria uma pizza diferente? Você gostaria de ter uma pizza de quê? Como é que seria? A pizza da Adriana ia ser diferente da sua Que ia ser diferente da minha A gente podia fazer Fazer a receita Procurar as medidas A gente pode falar de saúde Será que se eu comer pizza todo dia Vai ser bom para a minha saúde? Quantas calorias tem uma pizza? Quantos pedaços de pizza eu vou? Quantas ginásticas eu preciso fazer Para gastar esse pedaço de pizza? Bom, eu acho que são projetos Que a gente pode fazer A partir de um jogo que é jogo de verdade Então você pega um jogo que é jogo de verdade Que não é aquela coisa mais ou menos Tentando ser educacional Mas que não é jogo E aí a gente trabalha aquele tema Aquela discussão com eles E aí nessa discussão Eles podem fazer mil coisas Então assim Eu acho isso Desde desenho Até Um relatório mesmo De uma proposta de Sei lá, de alimentação Discussões Então assim Eu acho que quanto mais a gente sabe A gente explora O que tem de potencial Nas coisas que são verdadeiras Que são de verdade Na educação Melhor Porque Às vezes o professor Fica muito preocupado em fazer Não Porque eu tenho que fazer O meu joguinho Eu tenho que fazer É muito difícil Fazer um jogo É muito difícil Fazer um jogo bom Então por que a gente Já não pega os jogos bons Né? E vai trabalhar com isso Né? Então assim Eu acho que Tem umas coisas Que eu acho brincadeira Às vezes eu faço Com meus alunos E que pode fazer Com o aluno De qualquer idade Por exemplo Avatar É Eu vou fazer Eu vou fazer Um bonequinho E aí Do meu bonequinho Eu vou editar Eu vou editar meu bonequinho Para a Adriana E a Adriana vai ter Que fazer um bonequinho Igual ao que eu fiz E acaba que a gente Morre de rir Porque A gente esquece De colocar Que a sobrancelha É grossa Ou que a sobrancelha É fina Ou que o cabelo é curto O cabelo é longo Né? E aí acaba que no começo A primeira vez Os bonequinhos Ficam completamente diferentes Mas na segunda tentativa Na terceira Eles começam a perceber Que os detalhes São muito importantes Né? Então eles vão fazer Um bonequinho A descrição do bonequinho Muito mais bem feita Do que da primeira vez E isso dá para fazer com tudo Assim Uma casa Um bonequinho Tudo Né? Então ele perceber Como é que é importante Ele dar detalhes Né? Ou ele descrever Com Com nível de detalhamento Que o outro realmente Vai construir A imagem que ele gostaria Que fosse construída Né? Tanto mentalmente Quanto fisicamente Então é muito legal Porque são brincadeiras Divertidas Gostosinhas Que a gente ri demais E que a gente percebe Coisas que são fundamentais Na linguagem Porque vira e mexe O aluno fala com a gente Não, mas eu disse isso Não, você não disse isso Você pensou que você disse isso Você queria ter dito isso Mas no seu texto Não está isso Você não explicitou isso Quantas vezes acontece Na fala da gente também, né? Ah, mas você não me falou isso não Falei? Não, não falou Aquelas brigas que tem dentro de casa Né? Que os problemas de comunicação Geralmente porque a gente falou De uma forma meio Uma forma genérica Assim, sem detalhamento Né? Aí cada um entendeu De um jeito Então, assim Eu acho que dá para brincar Com muita coisa que a gente tem E brincadeiras, assim De verdade, né? Fazer uma educação de verdade Né? De os alunos Lerem textos de verdade Né? E produzirem textos Que vão para as pessoas Que as pessoas vão ler Né? Não é só assim Eu vou fazer o texto Para o meu professor ler Né? Só o professor que vai ver Não, meus colegas vão ver Isso vai lá para o Facebook Da escola Vai para o blog da escola Isso vai ser um convite De verdade Ou se vai ser Um informativo Né? Vamos escrever aqui Sobre as vacinas Como é que as vacinas Funcionam Ou não funcionam Né? Ou como é que é Que eu vou me prevenir Contra Né? Vou usar máscara Por quê? Vou passar álcool na mão Por quê? Vou... É, sabe? Coisa da vida Da gente Entender e discutir com eles E produzir textos com eles Né? Eu acho que fica muito mais legal Quando a coisa é de verdade E eles percebem Que a coisa é de verdade Né? Mas é isso É isso mesmo Professora Então eu penso Que esse conhecimento teórico Né? E a sensibilidade Do professor Né? De... Em cada situação Né? Da sua escola Da sua comunidade É ter a sensibilidade De enxergar De que modo Eu posso Né? Estar trabalhando Com os gêneros Que circulam Naquela comunidade Tanto os gêneros Do analógico Quanto digital Né? Os emergentes digitais E esse trabalho Da diversidade Né? A diversidade Do uso de gêneros Do impresso Do digital Olhando para a realidade Cultural De cada Né? De cada escola De cada professor Cada aluno Isso que é importante Né? Muitas vezes A gente pensar Para trabalhar o letramento Eu preciso ter supercomputadores Na escola Seria bom que tivesse Mas, né? Seria ideal Mas, assim Muitas vezes Eu tenho outros Outros artefatos Né? Da tecnologia digital Na escola Que eu não exploro Então precisa Muitas vezes Uma sensibilidade Como professor Como eu posso utilizar Aquele conhecimento teórico E a minha prática No sentido de explorar Junto com esses alunos Explorar os conhecimentos Que esses alunos possuem Muitas vezes Eu não utilizo Porque eu não tenho conhecimento Mas o meu aluno tem Né? Então, é uma oportunidade Também de ampliar Né? De permitir que os alunos Possam também colaborar Nesse sentido Acho que isso é muito importante A senhora falou sobre O curso de alfabetização Outros colegas colocaram Aqui no chat Nesse sentido Alguns comentários Né? Alguns colocaram Que passou Por determinadas licenciaturas E não conseguiu Explorar, né? Sobre alfabetização Ter esse conhecimento E destacam Essa importância Ter esse curso de alfabetização Como você mencionou E a última questão Assim que eu queria trazer Antes de passar aqui Para a professora Adriana Também Falar um pouco É só Eu queria que a senhora Que você falasse Sobre o Redigir Porque muita gente Colocou aqui no chat Que já acessou o site Do projeto Que já realizou atividades Mas eu acredito Que nem todos conheçam Então acho que também É interessante, né? Quando muitos pedem Sugestões de trabalho Acho que é importante O trabalho que você faz E do seu projeto E eu queria que você falasse Um pouquinho Também sobre o Redigir Que acho que é importante Ai, que bom Nossa, você falou uma coisa aí Nádio Que eu acho que é fundamental Sabe? Os alunos trazem muita coisa Os alunos trazem muito saber Muita vivência E eu acho que é super importante A gente aproveitar Essa vivência deles Não só do que eles sabem De computador e tudo Não, mas da vida, né? O que eles sabem da vida O que eles vivem O que eles experienciam em casa Desde coisas super legais Até problemas, às vezes, dramáticos Que eles vivem Então, assim O que eles fazem Como que a gente sabe Que tem aluno novinho Que cozinha muito bem Ou que tem habilidade Que canta bem Que toca instrumento Que, né? Que, sei lá Eu estou lembrando A Camirinha Esquitista, né? A fadinha Quantas fadinhas a gente tem Fadinhos e fadinhas A gente tem Que faz tanta coisa legal E, às vezes, na escola Ninguém nem sabe Ninguém nem conversa Então, acho que é interessante A gente fazer com que eles tragam As experiências deles As coisas que eles sabem E gostam de fazer As habilidades que eles têm Então, acho isso muito legal E o Redigir O Redigir é um projetinho Super do coração Que está aí resistindo Há 22 anos E a gente começou Dando aula online Para os funcionários da UFMG E acabou que esse aula A gente começou com o curso presencial Mas, um semestre depois Eles já pediram para ser online Porque tinha o deslocamento Dos funcionários Que era complicado A gente resolveu Oferecer online Naquela época A gente tinha Yahoo! Lists Amas listas do Yahoo! Que era quase que mandar e-mail E receber e-mail Mas quase que era quase isso E aí a gente foi desenvolvendo Chegou uma época Que a gente viu Que a gente começou A colocar as atividades Que a gente fazia no site E as pessoas respondiam A gente dava feedback Das respostas Que elas davam para as atividades E chegou uma hora Que a gente viu Que tinha muito professor usando Aí a gente falou Então vamos fazer direto Para o professor E aí começamos A fazer atividades Para os professores E não paramos nunca mais A gente pensa normalmente Num público assim De quinta série Para frente Mas tem umas atividades Para meninos mais novos Algumas E outras podem ser adaptadas Então eu acho que acaba valendo Para todo mundo Você vai lá A gente coloca a atividade Em formato doc Word Editável Em formato pdf Que aí o professor Que quiser editar Ele vai lá Tira as perguntas Que ele quer Eu vou usar só esse trechinho Só esse pedaço E edita A atividade Como ele achar Que vai funcionar melhor Para a turma dele Ou então ele pode usar o pdf E a gente sempre traz Uma parte para o professor A gente coloca as questões Tem a parte do aluno E o material do professor Que a gente dá sugestões De resposta Tenta enriquecer Colocar elementos Que podem enriquecer A discussão Isso aqui a gente acha Que vocês deviam fazer oralmente Isso aqui pode ser por escrito Isso aqui Sabe assim Olha Isso aqui você podia usar O aplicativo tal e tal O que pode ser legal Sabe Então assim E é tudo gratuito Quem faz essas atividades Somos eu Tem o Jônio Betônico Que é Que trabalha mais Com a parte de Letramento e marketing E que ajuda a gente A melhorar as atividades E discutir muita coisa Ajuda a gente no site E mais um montão de coisa Sou super grata ao Jônio Que trabalha comigo Há mais de 10 anos E os estagiários Às vezes tem voluntário Mas você tem as estagiárias As bolsistas Que são bolsistas Cenex Proex Que é Prorectoria de Extensão Então elas sempre mudam Essa turma sempre muda Mas é isso E é isso Toda semana a gente encontra Para discutir um texto Discutir uma atividade Discutir um áudio E vai montando aquilo junto A gente demora às vezes Mais de um mês Para fazer No mínimo um mês Para fazer cada atividade A gente vai e volta Vai e volta E mexe E remexe E tira E muda de ordem Então assim É um processo E a gente sabe Que muitos professores Não têm tempo Para ficar fazendo isso Então está lá Gratuitamente Para quem quiser Usar Contar para os colegas Avisar para todo mundo Que está aí E está Gratuito Super gratuito Se quiser mandar mensagem Para a gente também A gente fica super feliz A gente tem Facebook Tem Instagram Eu também tenho meu Facebook Tem meu Instagram Manda notícia por lá Vou ficar muito feliz De ter vocês lá Olhando as coisas E dando um feedback Então é muito bom E a gente faz com muito carinho Mesmo Pensando em uma sala de aula E em uma sala de aula Legal Divertida Desse jeito Que eu Não tenho um ponto de chegada Todo mundo chegando ao mesmo tempo É de construir E de pensar junto Então Vocês podem acessar O site Do Redigir É redigirufmg.org Vocês podem acessar E conhecer Todo esse material Que a professora Carla Já explicou aí para a gente E Para o feedback Participem Gente Professora Carla O pessoal está dizendo Não deixe a professora Carla ir embora Mas infelizmente Quero ir embora não gente Quero ficar também Muitos elogios Muitos assim O pessoal está encantado Com a palestra Nós também E assim Eu quero agradecer Né Pelo Essa oportunidade Que o Grupo Gelitimidade Está Dialogando com você E com toda essa Comunidade Que nos acompanha Virtualmente Eu quero passar Para a senhora Para você Realizar Fazer a sua fala De considerações sinais E depois A professora Adriana Faz o encerramento Ai Nathson Eu queria agradecer Muito a você Agradecer muito A todo mundo Que está aqui Escutando a gente Participando Mandando as perguntas E eu gosto muito De alfabetização Eu fiz No ensino médio Eu fiz Magistério E foi uma das melhores Coisas da minha vida Foi ter Descoberto A educação Descoberto Aí eu Desde lá Eu fui muito Sou muito apaixonada Com a alfabetização Acho que é uma coisa Assim Extremamente importante Fico com o coração Apertado De saber Que Os professores Da educação infantil Do ensino Dos primeiros anos Eles não Recebem a valorização Que eles deveriam receber Eu acho que Devia ser assim O top Do top Era o professor Alfabetizador Porque Ele é que A explicação Está toda ali O começo Está todo ali A gente vê problemas Que De alunos Que vão Que só vão se ampliando Problema que vai Aumentando Porque não foram Resolvidos lá Então Eu fico muito Incomodada De a gente ser um país De muita Gente analfabeta Nós temos um grau De analfabetismo Um nível Um número De analfabetos Muito enorme Basta olhar lá Os dados do INAF A gente tem um terço Da nossa população Completamente Analfabeta Um outro Um terço Que é Alfabetizado Mas não Satisfatoriamente E um terço Que a gente pode dizer Que é satisfatoriamente Então assim É muito pouco Se a gente pensar Que nós somos 200 milhões De pessoas Ou só um terço Desses 210 milhões Mas a gente pode considerar Mais ou menos O plenamente Alfabetizado Ou é muita gente Excluída E é uma pena Que seja assim Então eu acho que a gente Precisa lutar muito Para uma qualidade De educação Melhor em todos os níveis E sobretudo Na alfabetização Então agradeço Muito, muito A oportunidade De estar aqui Conversando com vocês Sobre isso E dá vontade De não parar mais Muito obrigado A professora Adriana Faz o encerramento Do nosso evento E agradeço também A professora Adriana Pela oportunidade De estar aqui Com vocês A Carla Rememorou aí O seu tempo De magistério E eu também Fiz magistério Na época Nós fazíamos opção Ou pelo magistério Ou pelo antigo Segundo grau E depois do magistério Eu fiz letras Mas eu queria ser pedagoga Porque era professora Da educação infantil E dos anos iniciais E eu queria ser pedagoga Porque eu queria Aprofundar mais Essa discussão Sobre alfabetização Sobre o ensino de língua Nos anos iniciais E assim Como é bom discutir Como é bom pesquisar Como é bom pensar Alfabetização No país Olhando para a criança A criança da escola pública Que é um sujeito Sócio histórico E cultural E como a Carla Enunciou aí Na sua palestra Trouxe as reflexões Nós estamos Diante De um cenário Desigual Um cenário desigual Historicamente Tanto de acesso A uma cultura Do impresso Que nós às vezes Temos crianças Que não tem acesso Nem a textos impressos Em casa E etc E essas desigualdades Elas se ampliam Justamente também Com essa dificuldade De acesso A uma cultura Digital Então isso A pandemia Ela vem revelar O quanto As crianças Das escolas públicas Elas estão distantes Muitas vezes Da cultura Do impresso Também E da cultura Digital E como você Traz Carla A reflexão Sobre essa importância De uma intencionalidade Pedagógica De que modo Eu seleciono Seja um jogo Digital Ou um jogo Impresso Uma atividade Eu tenho uma Intencionalidade Pedagógica E a partir Da minha mediação Eu vou ajudar A criança A avançar Respeitando O seu processo De desenvolvimento Como você disse Nós nunca teremos Turmas heterogêneas As crianças Elas avançam Em modos Diferentes Tendo em conta Os seus processos De desenvolvimento A sua imersão Na cultura E colocaram No chat Eu vou Já Para os encerramentos Também Teríamos muita coisa Para discutir Colocaram Não deixe a Carla Embora Quando é que a Carla Volta E eu fico muito feliz Quem me conhece Sabe que Eu fico Compartilhando Convidando Todo mundo Os meus colegas Professores Professores Da educação básica Alunos Dos programas De pós-graduação Que eu sei Que conhece Outros professores Que se interessam Pela discussão Querem aprofundar Então eu convido Para Para a reflexão Porque Uma das Das coisas Também Positivas Na pandemia Nós já Temos Ter sido Esse comentário Há um tempo Justamente Ter a Carla Ter a Carla Ter a professora Magda Soares E tantos outros Que já estiveram Aqui conosco Nesse diálogo Que muitas vezes Nós não teríamos Como tê-los Presencialmente Na universidade Por questões Inclusive pelos cortes Na educação E por tudo Que nós estamos Enfrentando Nesse cenário E resistindo Quando Carla Começou a falar Um pouco Sobre o que é negativo E sorriu E disse Mas nós não vamos Desanimar Então Isso me motiva Porque nós precisamos Lutar Colaborar Para que os processos De alfabetização Desse país Eles possam Ter uma qualidade Social Que a criança Possa aprender Na escola Enquanto direito A alfabetização Então Carla Muito obrigada Pela sua fala Pelas suas contribuições Ao grupo Eu tenho também Aqui alunos Da disciplina Alfabetização e letramento Tenho alunos Do programa De residência pedagógica Do subprojeto De alfabetização E todos os outros Eu acho que você Nos proporcionou Um bom momento De diálogo E de força Para continuarmos Resistindo Vamos continuar Resistindo E olhando para o sujeito O sujeito Da aprendizagem Que está lá na escola Que está na sua casa Na sua comunidade E que tem direito A alfabetizar-se Na escola E está incluído Nas culturas Como você disse Culturas que convergem Não são culturas Que divergem Mas culturas que convergem A cultura do impresso E a cultura digital O meu muito obrigado É um prazer enorme Espero em breve Vê-la Ou na UFMG Ou na UFAL Mas estarmos Em diálogos Muito obrigada Carla Obrigada Natsu também Por esse momento Obrigada a você Adriana Muito obrigada A você Ao Natsu A todo mundo A escola é um lugar Muito sensacional Muita coisa Muito bonita Acontece nas escolas Por isso que a gente resiste O professor é temoso Muito obrigada Gente De coração Obrigada 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 Obrigado.